E ae familiar, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Prezi, e estou aqui trazendo mais um vídeo de Clash of Clash of Clash of Clash of Clans, tá mole? Ah, num vídeo de unboxing aqui pro canal, tá? Então se é novo no canal, seja muito mais muito bem-vindo. Não perde tempo não, se é dessa barra na descrição e se inscreve. Se inscreve pra não estar perdendo nenhum vídeo ou live que eu estar aqui pro canal. Aqui já foi inscrito também, já tá ligado, mas já deixa aquele like maroto também, compartilha esse vídeo aqui, já pra estar dando aquela força aqui pro canal. Olá meus parceiros, meus companheiros, mano, hoje é um vídeo um pouco diferente, tá, na verdade um unboxing, não que seja um unboxing, na verdade é montando o meu setup do zero, tá, eu comentei pra vocês, eu realmente tô montando o meu setup do zero, olha o que que tá aqui, mano, olha o que que tá aqui, olha essa gracinha aqui, olha só essa gracinha aqui, estão vendo aí, mano, mano, o que que é isso aqui, mano, é um monitor, parceiro, é mesmo, é? É um monitor, eu comprei sim o meu monitor, tá, tá aqui ó, olha só, olha lá, tá bom, né, pronto, comprei meu monitor, tá, e mano, eu vou tá montando parte a parte, tá, espero que vocês curtam essa série aqui no meu canal, inclusive pra você que curte tecnologia, eu vou tá vendo parte a parte o que que ele tem, o que que ele não tem, eu vou tá fazendo esse unboxing, vou tá tirando a dúvida de vocês, inclusive se tiver alguma dúvida desse unboxing, se tiver alguma dúvida dessa série, tá, que eu vou tá realmente montando, tá, a primeira coisa que eu comprei foi o quê? O monitor, tá, eu comprei aqui o meu monitor bonitinho, pá pá, e agora o que que tu vai comprar, falei, mano, provavelmente a CPU, tá, a CPU provavelmente vai ser o próximo a coisa que eu vou tá comprando, mas por enquanto, comprei aqui meu monitor, depois vai ser outra coisa, outra coisa, outra coisa, vocês vão tá sempre acompanhando o meu setup, tá, sempre vão tá acompanhando, montando parte a parte do meu setup, tô pensando também em comprar o teclado, acabei de tá chegando, mano, tava no shopping, tava no shopping, fui lá dar uma voltinha com a Clarice, e olhei lá, setup, CPU, eu olhei tudo, mano, olhei tudo, fone, o preço de tudo lá, pesquisei, e vou tá comprando sim, tá, e hoje eu fui buscar, tá, tá, aqui hoje eu fui buscar, no caso, o meu monitor, tá, e mano, vamos deixar de enrolação, vamos logo aqui pro nosso unboxing, tá, eu quero tá abrindo logo essa belezinha aqui, mano, que Deus do céu, mano, eu quero tá abrindo aqui com vocês, junto com vocês, então, mano, só vamos, tá deixando de enrolação aqui, e bora pro unboxing. Mas, mano, por enquanto, esse aqui é o meu setup, tá, por enquanto, esse aqui é o meu setup, tá bem simples, tá, tem um iPad aqui, nada de macho, tá bem escuro, deixa eu ver se eu consigo clarear, aqui, ó, esse aqui é o meu iPad, tá, tem aqui os carrinhos, ó, dá aquele enfeite, um tabletzinho, que eu uso pra tá gravando aqui as lives junto com vocês, o monitor, né, que no caso eu acabei de contar comprando, tem também aqui, mano, ó, tem aqui o nosso headset, tá, um headsetzinho, que também eu já fiz no box junto com vocês, deixa eu colocar aqui, meu Deus do céu, tem o nosso headset, tem a caixinha dele bonitinha, que eu curto, tem esse notebook aqui, celular aqui, esse aqui, né, bagulhinho aqui também, tá, que basicamente, esse aqui é o nosso setup, mano, e, mano, ainda não tem nada, ainda não tem quase nada, ah, mas tem aí um iPad, tem um tablet, eu tenho, é, mano, tem isso aí, mas qual que vai ser a ideia de tá montando, deixa eu até desligar essa luz aqui, qual vai ser a ideia de tá montando o nosso setup, mano, nosso setup vai ser realmente do zero, tá, eu vou tá montando parte a parte, comprando monitor, comprando isso, comprando aquilo, daqui a pouco vocês vão ver a diferença do antes e do depois do nosso setup, tá, e peraí, vamos deixar de enrolação, vamos logo abrir isso aqui, mano, eu vou abrir primeiro isso aqui, vou cortar, deixa eu pegar aqui uma faca, aqui, tranquilo, mano, abrir somente com a mão é complicado, hein, galera do vlog, Deus do céu, mano, que merda, hein, vamos lá, vamos abrir aqui, abriu tudo aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, é, ainda não dá pra abrir, não, vamos cortar aqui, aqui também, ah, meu filho, corta aqui, só com a mão aqui é galáctico, é galáctico, parceiro, só com a mão é galáctico das galacticidades, mano, vamos lá, olha só, tirar esse aqui, meu Deus do céu, tô até emocionado, parceiro, mano, se o áudio aí tiver um pouco ruim pra vocês, considerem, tá, porque eu não tô gravando com o microfone, então somente é aqui com o nosso celular, mano, e tá aqui, tá aqui o monitor, tá aqui o bonitão aqui, ó, vamos tirar aqui, primeiro eu vou tirar, mano, vou tirar, vou tirar a caixa, vou tirar todos os acessórios dele aqui, e vou dar aquele cortezinho, maloto, tá, quando eu cortar eu vou tá voltando aqui junto com vocês, então, mano, vou fazer uma mágica aqui e, mano, meu Deus do céu, velho, eu acho que eu fiz essa mágica aí com a mão direita, e apareci com a mão esquerda, não é mágica, né, então, considera, só vamos, mano, meu Deus do céu, mano, eu tô até emocionado, parceiro, tô até emocionado, olha só aqui o nosso monitor, mano, vou passar até a mão aqui, ó, olha só, delicinha, mano, delicinha, delicinha, parceiro, olha só, ó, mano, vamos lá, tô mostrando pra vocês, vou até tá levantando aqui, deixa eu até ter cuidado aqui, mano, porque o bagulho é novo, tem que ter aquele certo cuidado, né, então, tá aqui, ó, da LG, LG me patrocina aqui, ó, o outro lado aqui também, deixa eu até tá virando aqui pra vocês virem melhor, tranquilo, tem as entradinhas aqui, tudo bem, tem um encaixe aqui também, a entrada USB e tudo mais, e também tem as peças aqui, né, vamos deixar aqui um pouco de lado aqui, Deus do céu, já ia derrubando aqui o bagulho, que merda, hein, vamos deixar aqui um pouco de lado aqui, o nosso monitor, e vamos aqui, mano, tem aqui as peças deles aqui no encaixe, né, que no caso vai encaixar aqui na tomada, deve ser também, tem aqui também, vamos ver esse bagulhinho aqui, ó, o que é esse aqui, mano, ó, o encaixe também pra colocar lá atrás, pra encaixar também na CPU, tá, bem tranquilinho também, que mais esse aqui, ok, esse aqui é o encaixe, pra colocar provavelmente ali atrás ou encaixar aqui, ó, tem um encaixe aqui, e esse aqui no caso é a base, né, a base que vai ficar aqui o nosso monitor, nada demais, somente os encaixes aqui pra gente poder tá montando o nosso monitor, hein, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou tá montando aqui, o encaixe, vou tá montando ali o nosso monitor, tá, junto com eles aqui, e assim que eu terminar de montar, eu já volto aqui junto com vocês, pra vocês verem como que ficou aqui o nosso monitor montado, tá bom? Então, mano, faz aquele cortezinho, já já volto aqui junto com vocês. Mano do céu, mano, velho, olha só como que tá ficando aqui o bagulho aqui, mano, mano, olha aí o nosso monitor montado, até que é bem fácil, um encaixe, somente um encaixezinho simples pra tá colocando ali, tem aqui os outros cabos, né, mas eu não vou tá colocando agora, vou até tá deixando aqui de lado, ó, vai ficar aí, tem o nosso iPadzinho aqui bonito, o nosso tabletzinho, os bonequinhos ali, e a cá, já era, mano, tá aí o nosso monitor montadinho aqui, por enquanto, tá, nosso setup tá assim, vou tá comprando a CPU, provavelmente vou tá também comprando outro monitor, tá, outro monitor eu vou tá comprando, não sei como que vai ser, então, provavelmente vou comprar outro monitor, mas por enquanto, o próximo passo é tá comprando a CPU ou o teclado ou algo do tipo, tá, então, mano, tem aí o nosso monitor, próximo passo, CPU, teclado, microfone, arcano, não sei, mano, não sei, a gente vai tá vendo aí montando parte a parte, tá, e desde já peço desculpa pelo áudio, não tá aquele áudio profissional, aquele áudio normal de todo vídeo, mas é nóis, mano, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, se curtiu, mano, já deixa aquele like padrão, aí fiz um padrão pra tá fortalecendo aqui no canal, só falando, partiu, 10k de inscritos, espero que vocês curtam, tá, é montando o meu setup do zero, é uma série que eu quero tá trazendo aqui sempre, sempre pro canal, pelo menos uma vez no mês eu vou tá comprando algo e acrescentando no meu canal a câmera, tá, não vai ficar sendo essa aqui que eu tô gravando com vocês, eu vou colocar uma e vou plugar aqui, ó, que no caso é uma Logitech, tá, C920, se não me falhar a memória, esse é o nome dela, então eu vou tá colocando parte a parte aqui do nosso monitor, tá, então, é isso aí, família, espero que tenham gostado desse vídeo, já deixa aquele like maroto, e é nóis, compartilha esse vídeo, se curtiu, e é nóis, mano, valeu pra quem assistiu até aqui, aquele abraço, é nóis, valeu, até a próxima, valeu e eu fui!